Vamos fugir deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Bom, estamos live com mais uma Gaia Connection É isso aí, trazendo o nosso pirata da Serra Ambrosa Queiroz E aí, tudo bem? Tudo ótimo, e aí Gui, tudo bem? O pessoal tá escutando a gente? O seu fone fica complicado Mas dá pra ouvir, né? Achei de gente bacana entrando aí Pois é, né? André O Peterson Olha que o Tribo também tá aí O André é o cara que me mantém aqui no fuso horário, Ambrosa Eu troquei o fuso horário Tá no futuro não é fácil não, cara Troquei 9 horas da noite do Brasil Com 9 horas da manhã da Austrália, entendeu? Bom, era 9 horas em algum outro lugar do mundo, né? No meio do Atlântico, como disse o Perino Watt Entendeu? No meio do Atlântico Enfim Não, e é bacana, né? Que a gente escolheu a... A gente escolheu as terças-feiras, 9 horas, né? Por acaso, né? Mas terça-feira era o clássico horário da Globo Para os programas de humor, né? Então, TV Pirata era as terças-feiras Olha, tá vendo? Cacete Planeta era as terças-feiras Voltamos a terça-feira Estamos... Estamos... No caminho certo Estamos, estamos... Ambrosa, a gente fez uma enquete na semana passada Com o pessoal sobre o tema dessa semana E me parece que ganhou O profissional de turismo Turismólogo Profissionalização do turismólogo Regulamentação Um tema que já é bastante antigo A gente vai falar, então O mais votado foi esse, né? O turismólogo é a formação em turismo Esse aí foi o tema de hoje E você e o Trivo são turismólogos Então, acho que a melhor coisa que a gente fez Foi me colocar aqui para conversar com vocês Sobre a perspectiva de ser turismólogo, né? O que é o turismólogo, Ambrosa? Inclusive, parece que tem uma lei A Dilma sancionou uma lei em 2012 Não, exatamente isso Antes de chegar de sola no tema, né? Agradecer ao pessoal que correspondeu à enquete, né? Então, pô, muito obrigado mesmo O Gaia Connection não é uma live Para ficar no período só da quarentena Ele foi pensado no formato de um podcast Ou um programa mesmo, né? Então, assim A gente vai continuar Então, por favor Mandem mensagens para a gente Né, Gui? É importante a gente Ressaltar Ressaltar isso também, né? A Fabiana fez uma pergunta Ah, vamos falar do tecnólogo também? Vamos falar alguma coisa a respeito disso, né? Também cobrir Não dá para cobrir tudo, né? E hoje eu também Trouxe uma participação especial, né? Para a live, né? Para o Gaia Connection Hoje Tem uma fala, né? Tem uma fala de De um colega turismólogo, tá? Que é o Peterson Prado Que é o vice-presidente De uma das maiores agências De turismo corporativo do Brasil Que legal Então, ele vai falar Um pouquinho para a gente Ele mandou Eu pedi para ele mandar Uma mensagem e tal Ele é turismólogo Então, como ele também Agora está em uma posição De executivo É um caso, né? Bem sucedido É interessante Ouvi-lo também, né? Mas é isso mesmo, Gui Eu sou do tempo Em que turismólogo Era só o bacharel em turismo, né? Ou seja Só quem era Considerado turismólogo Era o bacharel em turismo, né? Então, a gente teve a A lei em 2012, né? A lei da Dilma, né? Que o Trigo vai comentar Mais à frente E eu estou louco Para ouvir o comentário dele Vocês estão tramando alguma coisa? Vocês dois? E eu perdi o Ambrose agora Não sei se sou eu aqui, pessoal Ou se derrubaram o papagaio Derrubaram o papagaio aí? Está voltando aos poucos Voltou agora Agora voltou É, não Parece que está falhando aí, né? Mas é isso mesmo É uma lei de 2012, né? Uma lei de 2012 Que tem 15 atribuições Para o turismólogo E aí, na verdade O turismólogo é quem atua Na área de turismo, né? Então, atua no planejamento Desde... Eu tenho a lei aqui Só porque o pessoal quiser Anotar Só para explicar Só para explicar, então Que eu não entendo do assunto De acordo com a lei O turismólogo Não é só quem fez Não é só quem é bacharel em turismo É isso que você está dizendo? Exatamente Exatamente Pela experiência também Bom, o turismólogo É quem atua na área de turismo Isso é o que É o que Basicamente está na lei Né? São os 15 15 as atribuições Então, quem comercializa Efetivamente Comercializa A atividade Ou produtos turísticos Por exemplo Por exemplo Ele é considerado Turismólogo Então, é uma gama Muito ampla, né? Se a gente for falar Em formação Né? Formação de turismo Né? A gente tem A formação técnica Que tem uma série De cursos De 800 horas Né? No Brasil Tem os cursos De De graduação Aí dentro Dos cursos De graduação A gente tem Três tipos Ali, né? Tô vendo até Um comentário Da Tereza Catambri Também falando Dos Licenciados, né? São três Como eu estava falando Os de nível superior, né? Bacharelado Tecnólogo E Licenciado Estamos perdendo Você de novo Aí Então, é um curso Ofertado pelo consórcio Do CEDERJ Né? Bem interessante Então, essa é a formação Que a gente tem Na área de turismo, né? Eu não sei se o pessoal Captou Por que falhou As várias As várias As várias possíveis Formações Mas O que a lei fez Na verdade Ambrose É criar Uma coisa muito ampla Para todo mundo Então, na verdade É uma lei Que Provavelmente Eu não sei Eu tô chutando aqui Deve ter agradado A quem fez pressão Para que a Dilma Assinasse essa lei Mas é o tipo da lei Que Que não diz nada Para todo mundo Né? Vamos chamar assim Né? Exatamente Seria Seria uma lei Para regularizar Regulamentar A profissão De turismólogo Mas na verdade Acabou Que Como a Sarah Colocou aí É uma lei Que não serve De nada Né? Como muitas No Brasil Pois é Evandro Só para dizer Não, turismólogo Segundo a lei Não é só quem tem Graduação não Entendeu? Dá uma olhadinha aí O número da lei É 12.591 De 18 de janeiro De 2012 Foi sancionada Pela Ex-presidente Dilma Né? Então o pessoal Quiser dar uma olhadinha E tal É uma lei É O pessoal está falando aí Que você parou Mas já voltou É O pirata Está congelando O papagaio Não para não Mas o pirata Congela Pô Às vezes Pô Faltou rum aí Ambrosio Como é que você está? Você está bebendo Alguma coisa agora Está travando Acho que você precisa Tomar um negocinho Mais quente Para ver se Essa internet Acelera Fica mais arrepiada Você está tomando água? Bom, vamos tentar Mais um pouquinho Ambrosio Senão a gente Chama o trigo aqui Respondendo aqui A próxima live Sempre às terças-feiras Às 21 horas Mariana Bueno Nossa colega Lá da USP No Cacau e Cultura Falando sobre O blog do trigo Ele vai comentar Obviamente Isso depois Você voltou Ambrosio? Eu estou aqui Estou aqui Está de volta Beleza Está horrível Minha conexão aqui Eu estou morando Eu estou morando Na zona rural mesmo Então a conexão Às vezes é que falha Mas efetivamente É a primeira vez Que está Muito, muito, muito Ruim mesmo Influência de Nova Friburgo Não é fácil não Não é mole não Ambrosio Vamos Tirando a questão da lei Tirando a questão da lei Que eu acho que a gente Já de certa forma Esclareceu Obviamente que pode Falar de outras coisas Como outras profissões Guias de turismo E agentes de viagem Como está sendo colocado Aí também Eu queria que você falasse Um pouco da questão Da grade curricular Dos cursos de turismo No sentido de que Eu A minha visão Já tendo dado aula Inclusive na USP A USP até tem Um programa curricular Bem diferenciado Que inclui Lazer com turismo Mas geralmente A maioria das grades Que eu vejo É composta Por cursos Muito isolados É um curso De agenciamento É um curso De transporte Então é tudo De hotelaria Mas é muito superficial E sem criar Uma agregação O que você acha Da grade curricular? Então Essa é uma grande questão Há sempre Umas áreas De overlapping Nos cursos De graduação Bacharelado Tecnólogo A licenciatura É um caso A parte Mas há sempre Umas áreas Que são cinzas Que diferenciam Esses cursos No entanto Os cursos Eles devem levar Em consideração As realidades Locais e regionais Então Isso vai variar De acordo Com a realidade De cada local Então assim Há uma certa Liberdade Dos cursos Na hora De pesquisarem Os seus Os seus fins Para que ele vai Formar um aluno Ele Ele leva em consideração A sua realidade local É um pouco Diferente Do que acontece Na Austrália Na Austrália Você pode falar Até melhor do que eu Os cursos São formados De maneira De Num formato Internacional Então É É um pouco Diferente Do Brasil Quando você diz Internacional Você está falando Para o pessoal Que não sabe O Ambrose Fez doutorado Aqui na Griffin Com a gente E deu aula Inclusive No programa De turismo Da Griffin Você fala Internacional Que a perspectiva Do turismo É internacionalizada É isso Que você está falando É exatamente isso Eu acho que Por exemplo Você tem Uma aplicação De conteúdos Que são Globais Por acaso Aqui Em cima Da minha mesa Aqui Olha só Esse livro Aqui Do Kotler Kotler É um dos autores Kotler Bowen E Makenz Marketing For Hospitality And Tourism Ele é aplicado Na Griffith Ele é aplicado Em Surrey Ele é aplicado Na Hong Kong Politech Entendeu E esse é um livro Por exemplo Quer dizer Assim como ele Tem outros Livros Eles são aplicados Globalmente Então no Brasil Isso é um pouco Diferente Nesse sentido Então a realidade Local Ela pesa muito E as Autonomias Das universidades Que permitem Isso E eu acho Que isso é rico Nesse sentido Mas a gente Não pode Esquecer Do que está Acontecendo No resto do mundo Eu por exemplo Eu gosto muito De utilizar Esse livro Do Kotler De marketing Excelente Você quer dizer Então Isso para mim É uma realidade O Brasil É fechado De certa forma Os alunos Nem todos Falam inglês Por exemplo Mesmo para trabalhar Com turismo Quer dizer Tem uma certa Barreira também De que Não ajuda Nesse sentido De uma interação Um pouco mais ampla Você poderia Falar um pouco Também Das possíveis Carreiras Do turismólogo Quais são As perspectivas Que você está vendo De profissionalização Inclusive De especializações Deixa eu falar Alguma coisa Que o pessoal Está na dúvida Eu sou turismólogo Eu conheço A Bebetur Eu conheço Há muito Muitos anos A professora Tânia Omena Conheço Conheço Bastante A Bebetur Só para O pessoal Entender Um abraço Um abraço Inclusive Para o Eusário Que está aí Qual era a pergunta Mesmo Não Eu queria falar Um pouco Da questão De especialização De oportunidades De carreira Profissional Isso Bem colocado Olha só Antes De eu falar isso Eu queria colocar Um primeiro áudio Do Peterson Prado O Peterson Prado Como eu falei Já inicialmente É o vice-presidente Da Avipon Que é uma Das empresas Agências De turismo Corporativo Do Brasil Você quer que eu Solte o áudio Daqui Só para Solta o áudio Solta o áudio Legal O primeiro E os demais Colegas Um forte abraço Para todos Falando aqui De São Paulo Para mim é um prazer Estar participando Com vocês Mesmo Por áudio Espero Que a gente consiga Uma plataforma Que consiga colocar Todo mundo Para falar Que a gente Possa ajudar A construir Um mercado Melhor Meus caros Para comentar O que o Ambroso Me perguntou Sobre a Sobre a posição De Baciaré Em turismo Eu como turismólogo Tenho muito orgulho De ter feito Essa faculdade Para mim Lá atrás Foi muito bom Foi meu ponto Até inicial Para mim De certa forma Foi um pouco Mais fácil Porque eu já estava Na indústria Eu já trabalhava No setor de turismo E foi De certa forma Vamos dizer assim Corre atrás Do atraso Mas Nunca é tarde Depois da faculdade Ainda Fiz bacharel Ou melhor Bacharel em turismo Depois fiz pós Depois fiz um MBA Inteligência comercial E marketing E Tudo Eu posso falar Com propriedade Que Consegui introduzir Muita coisa Na faculdade No meu dia a dia Porque ela me deu Uma substância Acadêmica E me deu também Um apetite Para continuar estudando Não tenho dúvida Acho que esse é um grande processo De não parar Você vai passando Todas as etapas Da escolaridade Então para mim É Ser muito bom Não vou negar Que lá atrás No início De ano 2000 Tinha ainda Muito preconceito Com essa formação De turismo Turismólogos Mas esses preconceitos Traem Você vê Que isso De sucesso Em relação A pessoas Que fizeram Bastante Turismo Cresceram Bastante As suas carreiras E eu tenho orgulho De ter feito Realmente Essa faculdade Lá atrás E tenho certeza Que me ajudou Bastante É isso São Brasil O Peterson É vice-presidente Da Avipan Um caso aí Bem sucedido Como turismólogo Não Exatamente E É um cara Que Nós estudamos juntos Na graduação É É um cara Que Como ele colocou aí Ele vai falar Ele vai falar No segundo áudio A respeito Dessa formação Generalista Que você mesmo Falou Ele vai falar Um pouco No próximo áudio E você percebe Que Ele fez A graduação Fez A pós-graduação Fez Um MBA Né E E Continuou estudando Continuou se dedicando Então assim A formação Por si só Ela Ela te ajuda Mas você tem que buscar Os meios Para 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 te qualificar Ambrose Qualificar Uma dessas conversas Que está rolando aí Que o pessoal está colocando A Tereza E o André E tal A relação Entre As Faculdades Particulares E as universidades Públicas E no sentido Dessa Énfase Mais com o mercado E tal Acho que O Peterson Fala no segundo áudio Sobre a questão Dos estágios Por exemplo Você vê essa distinção ainda Sim Entre Entre os dois Currículos Um focado mais Para pesquisa Outro mais Para mercado É É mais ou menos Por aí Na verdade A gente tinha Um bacharelado No início Que era Que era um híbrido Mesmo E assim Não fazia De maneira completa Nenhuma formação Para pesquisa E nenhuma Formação Para mercado Ficava ali No meio do caminho E de fato Poucas São as universidades Que sentam Na mesa Sobretudo As públicas Como colocou A Tereza E o André Coloca que As empresas Procuram as federais E tal A gente A gente Tenta No Cefete Ao máximo Se comunicar Mas Tem Tem colegas Em outras instituições Que realmente Tem medo De empresário Tem medo De sentar Para conversar Com Com Alguém No mercado Para poder entender Olha cara Que tipo de profissional Você precisa Para Para trabalhar Na sua empresa Então assim Eu lembro Que a gente Quando Quando montou O nosso curso Do Cefete Lá atrás Eu entrevistei Uma série De empresários Inclusive O pessoal Da 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 Vipan Então a gente Entrevistou o pessoal Da área de eventos Pessoal da área De De agenciamento E foi o próprio Pessoal da Vipan E eles deram A base Para a gente Montar O nosso Programa Nosso projeto Projeto pedagógico Do curso De tecnólogo Do Cefete Então assim Mas o curso Tecnólogo Ele tem Uma Uma vertente Muito mais Mercadológica Do que O curso De De Bacharelado O bacharelado Ele Acaba Tentando Dar conta Da parte De mercado Mas olhando Para a pesquisa Então Nas federais Eu não posso dizer Mais Nas particulares Até porque Muitas acabaram Quebraram Porque eram Cursos ruins Fracos Eram quase Como essa lei Da Dilma Que a gente Está falando Era uma coisa Que era Nada Que ninguém Se formava Com o que? Com o conhecimento De várias coisas Mas tudo Muito superficial Muito disperso Não agregado Do ponto de vista De o que Exatamente Você consegue Fazer Com aquilo Exatamente Isso Exatamente Isso Você por exemplo Eu mencionei anteriormente O caso da USP Que tem a infusão Do lazer Com o turismo Existem outros Projetos pedagógicos Interessantes A federal De São Carlos Tinha lá em Sorocaba Inicialmente Um projeto pedagógico Mas o que acontecia Também Que muitos Desses cursos Eram totalmente Massificados Eram todos Muito parecidos De certa forma E a questão Do estágio Não era bem Trabalhada Então assim Faltava um pouco Esse apelo Até regional Que você comentou Qual é o propósito Exatamente E também Abrindo para muitos Alunos Que não tinham Condição Sem nenhum preconceito Eu lembro de uma vez Eu dando aula Lá em Ribeirão Preto O porteiro Da instituição Nada contra O porteiro Querer fazer Universidade Mas ele não tinha Capacidade De fazer a prova E o coordenador O diretor O coordenador Falou Professor Pode deixar Que eu corrija As provas Tá certo Então quer dizer Tem um pouco Dessa coisa também Que tem que manter As pessoas ali Fazer número Enfim Ambrosa Você quer soltar Nós fomos com mais Uns 5, 6 minutos Do teu tempo É, não Solta o áudio O áudio Do Peterson Onde ele fala Sobre a questão Da formação Do turismólogo Sobre Sobre a ótica Do gestor Aí você vai Vamos ver Qual é o tempo Para eu poder Colocar isso Aí você vai Quebrar as pernas Dois minutos E 37 O áudio dele É todo ele Você quer que coloque Todo ele Coloca todo ele Beleza Tá aí Por outro lado Quando a gente Analisa A parte da compatibilidade Com o mercado de trabalho Eu vejo ainda Algumas oportunidades Principalmente Da aproximação Dos empregadores Com as instituições De ensino Quando você Para 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 Conversar Com uma instituição E você Começa A fazer Vamos dizer assim Uma análise Do que está sendo Essa formação Superior E o que está Desainhado Com as necessidades Das empresas Turísticas Tá É Olhando Por um lado Ou olha Por outro lado O que é importante Também comentar A A O mercado Do turismo As necessidades Que o mercado Apresenta Para Para Parte de mão De obra São Muitas Tem muita oportunidade Você pode Desde trabalhar Em uma agência De viagem Trabalhar No hotel Trabalhar Em receptivo Trabalhar Em companhia aérea Trabalhar Enfim Em diversos setores E lógico Que É O grande gatilho Para você Compatibilizar Né O estudante Com o mercado De trabalho Pode ser Até o estágio Para mim O estágio Certamente Vai Trazer Essa compatibilidade Que falta E vai alinhar Um pouco mais Com as necessidades Que a empresa Quer Então isso Também é uma outra Coisa Que o mercado Também precisa Explorar Ter mais Estagiário De certa forma Incentivar Mais Para que Introduzam Os profissionais Que são oriundos Do curso de turismo Nas empresas De turismo Para mim Isso é uma coisa Que nós Como empregadores Nós precisamos Fazer mais Com certeza Isso Quanto mais A gente incentivar Que os profissionais Do curso de turismo Tenham Vamos dizer Um caminho Para a entrada De metade Do trabalho Mas a gente Vai incentivar Também Que a mão de obra Se prepare mais Que vai buscar Conhecimento Vai Vamos dizer assim De certa forma Investir Em conhecimento Nas suas carreiras E com certeza Consequentemente A gente também Vai ter Uma melhora Da mão de obra E uma melhora Do serviço Também para o cliente Afinal Tá bom Espero ter ajudado Aí Qualquer Muito bem Ambrósio Mandando um abraço Para o nosso Caes Beijo Mamãe Mamãe Tá na live Não posso deixar De mandar um beijo Ambrósio Ambrósio sumiu Ambrósio sumiu Vamos ver se ele volta Aí O pessoal Tá falando De fato É uma profissão Que paga Paga pouco De fato Ganhar um salário Tão baixo É verdade É verdade Isso aí É uma realidade De um setor Porque agora Como a gente Tá vendo Inclusive Com o covid Fica bem mais Exposto A Tibilidades Isso já aconteceu Em outros momentos A gente perdeu O Ambrósio Não sei se a gente Vai conseguir Trazê-lo agora Vou trazer Daqui a pouco Então É isso aí Muito bem Eu vou ver se eu chamo O trigo Vou chamar o trigo Aqui Se a gente Puder A gente volta Com o Ambrósio Daqui a pouco No finalzinho Caiu Ele caiu Ele caiu Eu quero ver se eu trago Trazer o Luiz Trigo Aqui Chamando ele Chamando ele E tem que colocar A trilha sonora Pra trazer Luz Trigo Também Então Vamos colocar Aqui Boa noite Boa noite Espera aí Que vai tocar Uma música Pra você E aí Luiz Trigo Tudo bem Tudo bem Em plena Fecha Será noite Ah Ah Will Surve Principalmente o Globo Porque da Austrália Pro Brasil A gente cobra o Globo Ah é Tá vendo É a Gaia É a Gaia Estamos na Gaia Limpinha aqui Muito bem Muito bem E aí Trigo Então Eu tava vendo aí Fiz umas anotações Enquanto Você O Ambrósio Falava Tem uma coisa Um grande problema Um dos grandes problemas Nossos É a memória Quero começar Lembrando Que a professora Marlene Marlene Matias Em 2002 Ela escreveu Esse livro Que tem Umas bases Pra gente Entender Essa questão Da formação Profissional Que é uma coisa Que é discutida Há 20 E 30 anos Então Muito Discutiu isso Um outro ponto Que eu quero Esclarecer É que a USP Tem dois cursos De turismo Um é turismo É um curso Da escola De comunicações E artes Que tem mais De 40 anos É um curso Consolidado De onde saíram Inclusive A maior parte Dos pesquisadores Atuais Que fizeram Mestrado De doutorado Lá Nos velhos Tempos Da ECA E o outro curso Que já tem 15 anos É o curso Da escola de artes Ciências e humanidades Da USP Que é o curso De lazer E turismo Então São dois cursos Na mesma instituição Que é normal Da mesma maneira Que a UNESP Tem cursos Com diversas Com diversas Formações Então Alunos da Marlene Limpeza Então a Marlene Matias Foi uma das primeiras A publicar isso E muita gente Da DBTUR Da Associação Brasileira De bachareis E estudantes em turismo Durante décadas Fizeram trabalho Inclusive Miguel Baal Saudoso Miguel Baal Amigo Nosso Fez A Maria José Teareta Que está aí A Tânia Almena Tem um monte de gente Do passado O Mário Bene Foi um cara Que lutou muito Pelo curso A Miriam Rejovis Que é lá da USP A Doris Rushman E eu devo estar Esquecendo alguém aí Mas essa discussão Ela é muito antiga No Brasil Sim Agora, Rodrigo Uma coisa também Que pesa contra a área De certa forma É essa questão De muitos cursos Existia curso de turismo Em todas as cidades Do interior Nada contra Que exista curso de turismo Mas Que seja disseminado Mas a questão toda É a própria questão Da qualidade Isso reflete também Na própria questão Da percepção Do que é Se já tem Uma peixa Um pouco assim Eu estou fazendo turismo Essa popularização Você falou Do curso De turismo Da ECA Que tinha Uma das maiores Relações De candidato Vaga Da Fulvest Em certos momentos Até de Acho que De 1 para 60 1 para 70 Que eram poucas vagas Concorridas Mas são Só 35 vagas Lá na EACH São 120 vagas Tem essa diferença Sim E essas coisas Por exemplo Como essa própria Lei da Dilma Você não acha Que essas coisas Na verdade Mais do que ajudar Atrapalham? Porque fica assim Claro Óbvio que é trabalhar Inclusive eu vivi isso E quem relata isso É a Marlene Matias Eu fui da primeira comissão De especialistas do MEC Que foi indicado Pela DBTUR E foi ao governo Fernando Henrique Cardoso Ministro Paulo Renato de Souza Um ministro ótimo Paulo Renato No geral Fez um trabalho Inclusive Foi na gestão Do Paulo Renato Que o IMEP Começou a Parametrizar Os números Da educação No Brasil Inclusive A Maria Lensará Que foi citada Pela Zezé Também Foi alguém Que participou E por que Atrapalhou? Porque na época Tinha uma série De cursos Represados E quando O Fernando Henrique Assumiu Ele reformulou O Conselho Nacional De Educação E as comissões De especialistas E nós Estávamos Na comissão De especialistas Em administração O presidente Era o Rui Otávio Bernardo de Andrade Que sempre nos deu Grande apoio E depois Possibilitou fazer A nossa comissão E a primeira comissão De turismo Foi o Miguel Baal Amir Enzovski E eu E depois Na época Abriram a porteira Para todos os cursos E a maior parte Desses cursos Especialmente Nas escolas privadas Eram péssimos E o que a gente E o que a gente fazia A gente chegava lá Apreciava o curso Eu falava A Miriam falava O Miguel falava A Marília falava Precisa ter A biblioteca Precisa ter Na época O laboratório De informática Hoje os alunos Levam E os caras E os caras Engabelavam O ministério Tinham os cursos Aprovados Daí os cursos Eram umas porcarias Então tem umas coisas Guilherme Que a gente Não pode mais tolerar Por exemplo Quer fazer turismo Ou hotelaria Não fale inglês Não fale espanhol Não faz E depois Não vem reclamar Que não vai ter ascensão Em inglês É fundamental Há 20, 30 anos Então Em inglês É intolerável Ah, mas é pobre Não, meu caro E daí É o que falaram aí Se a gente for ser For justificar tudo Pelo negativo A gente está enganando Os nossos alunos Quem não fala inglês Tem acesso A internet A uma banda larga Está prejudicado Tanto é Que a maior parte Desses cursos particulares Fechou A Tereza Catambri Catambi Acabou de colocar Que tinha quase 800 cursos É verdade Acabou tudo isso Os cursos foram Para as universidades públicas Que aí sim Ah, mas as universidades públicas Também prezam a pesquisa Também prezam a pesquisa Agora, esse abismo Entre mercado e academia Existe no mundo inteiro Sim E de quem Que é a responsabilidade Nossa Nós, professores Precisamos fazer Essa articulação Do mercado Tem professor Que tem preconceito Com o mercado Com o empresário Ô Trigo Vamos falar rapidamente Sobre a questão Da regulamentação Da profissão Mas eu quero falar isso De um ponto de vista Que é o seguinte Eu, no cargo Que eu tenho atual Na minha escola A engenharia e arquitetura Estão dentro Do meu portfólio E eu fiz O credenciamento Do nosso curso Junto com O equivalente Ao CREA Que vamos chamar Eu acho que é importante Na discussão Que a gente entenda também Que ao regulamentar Qualquer coisa Existe uma série De critérios Que precisam ser atendidos Ou os indivíduos Como na OAB Vão fazer um exame Ou os cursos Vão ser avaliados Eu acho que é importante Também a gente lembrar Que regulamentação Não é só Privilégios e direitos Mas também Existe toda uma certa Exigir um critério Para que isso aconteça A regulamentação Da profissão Em turismo No Brasil Foi um erro Foi um engordo Foi uma bobagem A gente devia ter Abandonado isso Na década de 80 Porque eu falo isso Há 30, 40 anos Devo continuar A falar mais algumas décadas Esse troço Não é regulamentado Em nenhum lugar do mundo Como é que você vai Regulamentar o profissional Do turismo A gente não fala Que tem 40, 50 Setores econômicos Onde a gente pode trabalhar O que tem de ser regulamentado São alguns setores profissionais A aviação tem de ser regulamentada A questão portuária A questão em gastronomia De quem vende determinados alimentos Deve ser regulamentado Em termos de higiene Essa lei aí Que a Dilma aprovou Foi uma piada É a mesma lei Que eles aprovaram O cabeleireiro O fotólogo O fotólogo Do que o turistólogo Porque o que a gente Está regulamentado Nada A falar Eu trabalho Eu trabalho Num pet shop Numa cidade turística Entendeu? E eu acho Que nós Professores E pesquisadores A gente não pode Enganar os alunos Falar Eu ainda vejo gente Falar Eu dou risada É ridículo A solução É regulamentar a profissão Isso é um pensamento Sindicalista Arcaico Não vai regulamentar Coisa nenhuma O que a gente precisa É da formação Profissional sólida Uma professora Que colocou Que os professores São desatualizados Tem professor Desatualizado Em questão do mercado Tem professor Desatualizado Na parte teórica Agora Os bons programas Os bons cursos Tem pesquisadores Que de certa forma Também estão ligados Ao mercado Você não pode ter Um pesquisador Desvinculado do mercado Eu estou lendo Uma tese de doutorado Uma qualificação Para amanhã Daí A minha A menina Está intimamente Ligada ao mercado E isso Vocês na arte Tem um presidente Da ABA O Sanovics O Sanovics É presidente da ABA E é professor Na USP Exato Em tempo parcial Então Temos vários professores Lá ligados ao mercado E eu dou aula Com a internet ligada Eu vou dar um exemplo De mercado Etc Eu vou na internet Agora Todas as salas de aulas Lá tem internet Então eu entro No Google Mostro para eles Eu entro na questão Das empresas Eu dou uma disciplina No oitavo semestre Que é uma preparação Para o mercado De trabalho Aliás É algo que nós escrevemos Lembra disso aqui The Rutledge Handbook A gente escreveu Sobre isso Sobre o mercado Em turismo No Brasil A questão é Se não tiver internet Se não souber inglês E se não ler Os nossos alunos De turismo Leem muito pouco Eu falo para ele E continuam a falar E não adianta Não adianta Os nossos alunos Leem pouco Aí depois vai reclamar Que o cara De engenharia Que o cara De administração Que o cara De ciências sociais Pegou um lugar Que era dele Não é dele o lugar O lugar é De um mercado aberto É uma sociedade aberta Então a melhor maneira Da gente Ganhar espaço É ir estudando Trabalhando Fazendo estágio Sendo competente E estando atualizado É isso aí O André Perinoto Por exemplo Não fez O Breno Levou a vaga dele Lá na ECA É o que está Corrolando aí O Breno O Breno Costa Conseguiu entrar na ECA Foi aluno da ECA Está aí dizendo E o André Perinoto Tentou e não levou Falta de estudo Não é mesmo André? A gente está fazendo Uma brincadeira Com o André Perinoto Aqui na Vai estudar André? É isso aí Ô Trigo Você fala muito Nos teus postos Quando você viaja Você agradece Nós já falamos isso Aqui nas lives Você agradece Os agentes de viagem Que você usa Que agregam valor Eu tenho um amigo Meu James Giacomini Que faz trabalhos De visitar a África Montar roteiros Entre essa realidade E uma realidade De quem está Querendo fazer transações Vender muito rápido E barato Existem dois extremos Do turismo Que a gente vê Cada vez mais Onde se agrega valor E onde é meramente Uma ferramenta Existe também Uma questão toda De Da próprios profissionais Que se sujeitam Para uma questão De precisar sobreviver Mas que estão Numa parte do mercado Que o futuro deles É cada vez Sempre mais Difícil de existir Porque é muito Transacional E agrega muito Pouco valor Nessa Nesse mercado De trabalho E aí eu acho Também que tem a questão Das pessoas Se darem conta De onde Que elas vão Se inserir Do ponto de vista Da valorização Como profissional De turismo Porque existe A gente tem falado Há décadas Que o profissional Da área Precisa estar atento Para as mudanças E as mudanças Ocorreram Vieram as novas Tecnologias de informação E comunicação Vieram as novas Formações sociais E culturais Mudou tudo Em termos de política E teve uma ascensão De áreas Em lazer Entretenimento Exemplo Hotelaria Restauração Os restaurantes Teve um monte De coisa nova Surgindo Então eu vejo Alunos nossos Lá de lazer turismo O cara está trabalhando Numa Numa Consultoria De imprensa O outro Está trabalhando Como chefe De cozinha Numa rede De restaurantes Vai abrir O restaurante deles Em Los Angeles Que é uma rede Que o restaurante É o Balaio No Instituto Moreira Salles A gente tem aluno Trabalhando com mega eventos A gente tem essa A gente precisa ter Essa visão Do novo Agora Picareta tem em toda área Às vezes é colocado Mas tem picareta Fazendo projeto Vai continuar Tem picareta Fazendo projeto Tem picareta No Ministério Tem picareta No Ministério da Educação Tem picareta No Ministério Das Relações Exteriores Não vai ter no turismo Ué Como se não tivesse Advogado com o AB Que também é picareta Quer dizer Isso aí não é Não é Regulamentação Meu exemplo é muito bom Tem centenas de cursos De direitos no Brasil A maior parte É uma porcaria Quantos pegam A carteira Da OAB 20% Deve ter advogado No meio 15% Então não é só A nossa área Que tem problema A educação No Brasil Tem problema O ministro Da educação Hoje É uma vergonha Hoje O nosso ministro Da educação É uma vergonha Estamos tendo problema Por causa do Covid E com a China Porque ele O chanceler Das Relações Exteriores E o filho do presidente Ofenderam a China Ofenderam a China Então a gente É um problema Que nós temos no Brasil Você me encontra Por exemplo Hotel, restaurante Quem que vai trabalhar De mensageiro Nos hotéis De luxo mesmo Fairmont De janeiro Copacabana Palace Esses hotéis É gente que fez faculdade Por quê? O pessoal do nível médio Não tem condição De trabalhar Que deveria ser O pessoal do nível médio Então Esse problema Que o turismo Tem no Brasil É um problema Da educação E não estou justificando É responsabilidade Nossa De professores Agora A gente está cansado De falar Esse negócio Da regulamentação Eu publiquei Com o Alexandre Panosso Um texto A respeito E já publiquei O Sérgio Martins Que foi presidente Da BBTUR O Sérgio Martins Na época A gente discutia Muito isso Esse aqui Um livro De 2009 Eu falei lá Da regulamentação Agora Parece Que a gente Não parte Na nossa área Aqui no Brasil De textos Então A Marlene Matias Escreveu O que ela escreveu? Vamos lá ver Vamos criticar O Trigo escreveu O que ela escreveu? Mas não Você fica repetindo Como se não tivesse memória E não tem memória Porque as pessoas Ou não leem Ou são teimosas E se fecham no dogma E não quer ver o mundo novo Que está aí E o mundo novo Que está aí Isso é uma outra Transformação Com a covid-19 Ou tem um interesse Sindicalista Como você falou Anteriormente Esse interesse Sindicalista Que até É válido Em alguns casos No caso Do Brasil Um dos problemas Do governo Do PT Foi Deixar milhares De sindicatos Isso era Um horror Então A gente precisa Ter sindicatos A gente precisa Ter uma política social A gente precisa Ter uma visão Progressista De sociedade Mas você não pode Ter milhares De sindicatos Aí a hora Que vem um governo De extrema direita Arrebenta Com todos os sindicatos Por causa Dos milhares De sindicatos ruins Então O nosso problema Não é de lei Não nos falta lei Nós temos Que articular Uma estrutura Forte Das graduações Agora Como é que eu vou fazer Uma estrutura forte Nas graduações Se os alunos Que chegam Do nível médio Em geral Tem problemas De formação Problemas graves Percebe? Mesmo Em algumas Escolas particulares De nível médio Nível básico Há problemas Claro Se o aluno Vem das escolas Excelentes Que aqui no Brasil Custam Três, quatro, cinco Seis mil reais Por mês Legal Agora Os alunos Que vêm Das escolas públicas Com exceções Há exceções Mas no geral Chego com nível Muito baixo E nos cursos De faculdades Particulares É um desastre Não só em turismo O nível De educação Superior Nas universidades Privadas Em geral É um desastre Tirando as exceções Que a gente sabe Quais são As melhores Histólicas A FGV A Univale Caxias do Sul Mas são exceções O pessoal Alguém colocou aqui Sobre a MP907 Votada ontem Eu não conheço Trigo Eu não sei o que é Alguma coisa relacionada A Embratur Eu estou tentando baixar Aqui no site Do Congresso Nacional Não sei se Se for o que eu estou pensando Se for o que eu estou pensando É algo que flexibiliza Pagamentos Etc Uma questão econômica Importante E parece que todo mundo A CNTUR Estava a favor São algumas leis Que estão surgindo Porque hoje Os nossos profissionais Estão os mais atingidos Nós perdemos 100 milhões De empregos No mundo No trigo Nós perdemos 100 milhões Nós estamos perdendo 1 milhão De empregos Por dia O pessoal aí Que achou Que era boboá Que o Mandetta É besta O pico Do Covid-19 Está surgindo agora No período Em que o Mandetta Falou Que aconteceria O Alanguizzi Falou A transformação Da embarca E agência Foi bom Tá Alguns falam Que é a privatização A gente vai ter De privatizar Algumas coisas O problema Não é privatizar O problema É como Nós vamos privatizar Algumas coisas A gente está vendo Tem de ser públicas A educação pública A educação superior pública A educação básica pública A saúde pública São fundamentais Agora Por que a Embratur Tem de ser pública? Não precisa A Embratur Precisa ser eficiente A Embratur Precisa Ter dinheiro A Embratur Precisa ser Uma agência De ação Articulada No mundo Para trazer Pessoas Para o Brasil Agora Não adianta Trazer Pessoas Para o Brasil Se tem dengue Se tem zika Se tem chikungunya Vocês viram Que o Trump Falou hoje Do Brasil? O Trump O Donald United States President Falou É Lá no Brasil Eles fizeram Diferente De nós O presidente Amigo meu Mas fez besteira E está pensando Em cortar Os poucos Os outros Que tem Dos Estados Unidos Para o Brasil Sinto que Os Estados Unidos Hoje Tem muito mais Gente infectada Que o Brasil Mas ele Não quer mais Nada O assecla Deve estar Se rasgando Ao meio Deve estar E aí Você tem Essa gente Burra É a burra E nós Do turismo Temos culpa Sabe por que A gente culpa? Estou falando Aqui na live Eu me responsabilizo Porque na época Eu deveria ter brigado Lá no Ministério Da Educação E falado Não vai Autorizar Esses cursos Que são péssimos Mas daí Eu seria Uma voz solitária Ninguém mais Sou alunada De todos os cursos Do Brasil De todos os cursos A administração Tem Acho que milhares De cursos E nós Temos tantos cursos Hoje Ainda é muito O Brasil Precisava ter 40, 50 cursos De turismo Só Fora Hotelaria Eventos Entretenimento Lazer Educação física Ligado ao turismo Meio ambiente Ligado ao turismo A área Se fragmentou Então as pessoas Precisam entender Que hoje Não é só Qual turismólogo Que trabalha Com turismo O geógrafo Trabalha O engenheiro Trabalha O cara Que fez hotelaria Trabalha Alguém Que fez eventos Trabalha Quem fez a parte De alimentação Alimentos e bebidas Trabalha Com turismo Nós estamos Nós estamos pisando De novo Dizer A Eliane Bruno é historiadora, é jornalista e faz contribuições importantes na história. O jornalismo é outra profissão que não precisa regulamentar. Essa ideia de regulamentar é arcaica. Legal, Trigo. Acho que a gente já fez aí, você já deixou o teu ponto em relação a isso. Você quer conversar um pouquinho na questão da formação profissional? Você falou lá de idiomas anteriormente ou especializações. Do que você vê aí? Eu tentei falar alguma coisa de ética, de valor. O que você vê aí do profissional bem-sucedido de turismo? Você comentou se eu faria de novo o curso de turismo hoje, em 2020. Eu faria o que eu fiz. Se eu faria de novo o curso de turismo. Essa eu faria. Faria da mesma maneira, junto com outra graduação. Eu fiz turismo e filosofia. Hoje, eu acho que eu faria... Eu faria hoje lazer e turismo e psicologia, por exemplo. E ia trabalhar com questões ligadas ao mercado, motivação, mas faria uma outra graduação ou faria uma especialização. Turismo é como medicina. O cara não faz medicina. Você fez medicina, tá. E se especializou em quê? Fez respeito em quê? É o mesmo caso de engenharia. O engenheiro depois vai se especializar. Então, quem faz turismo hoje entende que precisa estar a institucionalização do CFTur. Isso é importante. Desde que não seja algo corporativista, é importante. Por quê? Porque a área se abriu. Então, quem vai trabalhar em turismo hoje, você vai trabalhar onde? Se for em hotelaria, você vai trabalhar com o que hotelaria? A questão de manutenção, a questão técnica. Revenue management. É. A engenharia. A questão de governança, a questão governança, não governança corporativa. Road division manager. Você vai trabalhar com road division, você precisa saber disso. Você vai trabalhar com alimentação, vai fazer um curso específico. Então, mesmo no hotel, você vai trabalhar com recriação, tem o pessoal da educação física. Tem o pessoal de ciências sociais que pode trabalhar com recriação. Então, é preciso que a gente entenda o que aconteceu há 20 anos. Algumas empresas entenderam, algumas escolas não. Então, você tem no Brasil dois tipos de preconceitos. Um preconceito da direita, elitista, e um preconceito da esquerda, que é contra o setor privado. E aí dá merda. Entendeu? Aí a coisa não... Se a gente tem dois preconceitos, se a gente tem uma polarização, e tem dois tipos de extremos atrapalhando, é evidente que a área vai sofrer, como tem sofrido. E daí que muita gente reclama. E eu vejo muitos alunos de turismo reclamarem. Eu falo, não, quantos de vocês realmente estudaram, fizeram estágio, foram para o exterior, investiram, leram, viram filmes, fizeram música, os shows de música que sejam, foram em museus, foram em galerias de arte? Eu falo para os meus alunos de São Paulo, vocês estão em uma das cidades mais fantásticas do mundo, que tem um monte de coisa gratuita. Então, é essa a motivação que falta, não só para os alunos de turismo, por uma parte significativa dos estudantes. Legal. Que é um monte de alunos também, na universidade. Mas, por outro lado, não é falta de tesão e de paixão, né, Trigo? Porque o aluno de turismo, de forma geral, eu vejo duas características. Eu vejo que são pessoas que tendem a ser bastante agregadoras e têm interesse pelas pessoas. Eu percebo isso. E a outra questão é a paixão pelo tema, né? Mas isso não é o suficiente também para você ser um especialista, para você ganhar conhecimento. Eu acho que precisa ir um pouco mais além desse... Eu concordaria com você que são agregadores, são pessoas muito legais. Mas muitos não têm motivação, não estão nem aí, cara. Nas aulas lá que eu vejo, uma parte da classe está pouco se lixando, não está nem aí. Está lá do outro lado da aula, está no... Eu não proíbo, pode usar o que quiser, celular, tablet. Não vou concorrer com... Há uma parte significativa, presta atenção, vê, e outros não. Há muitos alunos e alunas que não estão motivados para nada. Para nada. Inclusive, eu acho que há um desperdício de vagas lá. Eu acho que 120 vagas é demais para lazer e turismo lá na IACH. Eu acho que 60 vagas seriam suficientes, né? Por causa disso, porque mudou. Hoje, você tem muita gente fazendo o trabalho com outras graduações. Isso aconteceu no mundo inteiro e no Brasil, que é um sinal de fortalecimento da área. A hora que a gente voltar à ativa, isso vai ser em 2021, 2022, o mercado vai precisar de gente muito capacitada e que tenha essa sensibilidade, né? Além, antes o problema do turismo era o medo da segurança. O outro, hoje, o problema é a saúde. Eu sei, a desmotivação é geral. A desmotivação é geral. E tem muita gente que vai fazer turismo porque é o curso mais fácil. Lá na IACH é o curso mais fácil. Então, o cara não entra no curso A, B, C ou D. Ah, eu vou fazer turismo porque eu gosto de viajar. E repete aquele discurso. Daí a gente fala, coitadinho do aluno, acaba passando, acaba passando, chega no mercado, ninguém contrata. O cara não consegue fazer uma empresa própria, não vai ser consultor, não vai ser coach, que é o sonho, né? E isso não é só no Brasil, não, tá, Trigo? Aqui também, na Austrália, eu vejo as notas do vestibular, vamos chamar assim, o equivalente. E são raros os alunos, vamos dizer aí, né, que a gente falou no início, que entrariam num curso de medicina, né, que foram fazer turismo, né? A gente está com dois, treze minutos para encerrar, Trigo. Fala aí alguma outra, uma última, um comentário do pessoal que foi feito, alguma outra dica de coach, do Trigo Coach. Eu acho que o que nos empata a vida é a ignorância e o medo, e o preconceito, né? É uma pena que, na academia em geral, no turismo, etc., em alguns cursos de hotelaria, a gente tem esses preconceitos, né? Ou de direito ou de esquerda, ou de ideologias, né? O problema não é ser de direita ou de esquerda, o problema é polarizar, o problema é ficar no extremo e não querer dialogar, não querer entender uma diversidade. Turismo é pluralidade. E exige um conhecimento muito profundo e, ó, mutável. As coisas mudam há muito de breve. Então, isso é importante para nós, professores, não ficarmos fechados nos dogmas. Há responsabilidade a nossa. Para começar, a responsabilidade é nossa. Mas é dos alunos também. Os alunos têm de tirar a mente do delírio e ir em busca dos seus objetivos, dos seus projetos, e isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Em todas as áreas. É ou não? É isso aí, Trigo. Valeu. Vamos encerrar aqui a nossa live agora. Obrigado, pessoal. Um time maia. Valeu, gente. Obrigado aí, todo mundo. Mariana Bueno, Wander Valduga, ABB Tudo, Sergipe, André Perinoto. Valeu, gente. Mais uma Gaia Connection. Depois vai rolar a nossa privê. Valeu, pessoal. Até terça-feira que vem. Até terça. Até mais. Quarentena para todo mundo. Semana do pico da Covid aqui no Brasil. Fique esperto. Beijão para todo mundo. Valeu, pessoal. Até mais.